A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-116 a Regis Bittencourt, rodovia que liga São Paulo ao sul do Brasil, uma carreta com 150 quilos de crack, quantidade suficiente para a produção de 600 mil pedras do entorpecente. O crack seria deixado em São Paulo. A droga estava escondida no interior do chassi do veículo. O motorista disse que recebeu 25 mil reais para trazer a mercadoria do Paraná até a capital paulista. Foi a maior apreensão individual de crack feita pela Polícia Rodoviária Federal nos últimos cinco anos.